De quem eu sei, esta ação é o meu recado, em uma vez, o Senhor, que eu tenho que ir. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que, mais uma vez, nós nos reunimos na casa de Deus. É com muita alegria que, mais uma vez, nós nos reunimos em oração, para que, nesta quinta-feira, dia de adoração, nós possamos elevar o coração de Deus, toda a adoração presente no nosso coração, nós possamos depositar no coração de Deus, toda a nossa fé, toda a nossa esperança em dias melhores. E assim o Padre acorde com muita alegria todos vocês que nos acompanham através das redes sociais. O Padre acorde assim em todos os fiéis cristãos católicos da Paróquia de São Gabriel, que estão sempre nos acompanhando. O Padre acorde assim com muito carinho, com muita fé, todos os nossos paróquianos, os filhos de Nossa Senhora de Fátima. E nós rezamos como igreja, neste santo momento, por todos e cada um de nós, de modo que Deus, em seu infinito amor de Pai, possa nos amparar sempre em nossas necessidades físicas e espirituais. Rezemos colocando o Padre do Senhor, meu irmão e minha irmã, as suas preocupações. Eu sei que neste momento nós trazemos em nosso coração muitas preocupações. Somos chamados a depositá-las no coração de Deus, somos chamados a entregá-las nas mãos de Nossa Senhora, crendo na força do impossível, crendo na graça do milagre que Deus pode fazer acontecer sobre as nossas vidas. E assim, unidos como estamos em oração, em comunhão com toda a Santa Igreja Católica, iniciemos esta Santa Missa, acolhendo em nosso coração a presença do nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo. Somos então neste momento chamados a reconhecer as nossas culpas, a reconhecer os nossos erros. Somos chamados a reconhecer os nossos pecados, buscando sempre a mudança para a nossa vida, buscando sempre a conversão para o nosso existir. E assim, com fé e confiança no poder e na misericórdia de Deus, juntos como igreja, confessemos os nossos pecados. confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e opções, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rugueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende compaixão de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, Pai eterno e santo e misericordioso, tenha compaixão de nós que somos pecadores, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna, a vida. Oremos e assim continuemos trazendo e entregando no coração de Deus, meu irmão e meu irmão, as nossas intenções, as nossas preces, o desejo, mas que o fruto do nosso coração, que nós possamos entregá-lo das mãos e do coração do nosso Deus. E assim eu rezo por todos vocês que nos acompanham, por todos vocês que estão nesse momento em comunhão rezando conosco, de modo que Deus, em ser infinito amor de Pai, possa te amparar sempre, meu irmão e meu irmão, em suas necessidades. de modo que Deus possa nos amparar em todas as nossas necessidades físicas e espirituais. Assisti a Deus aqueles que nos imploram e guardam com solicitude os que esperam em vossa misericórdia, para que libertos dos nossos pecados, devemos uma vida santa e sejamos herdeiros das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, amado. Busquemos, neste momento, os recolher no silêncio orante, de modo que possamos continuar unidos em prece, continuar unidos em oração, meditando e refletindo, meu irmão e meu irmão, a Palavra do nosso Deus. A primeira leitura de hoje, ela está presente no livro de Gênesis, no capítulo 17, versículos de 3 a 9. Leitura do livro de Gênesis. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, Abraão nos trouxe com o rosto por perna e então Deus lhe disse, Eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abraão, mas o teu nome será Abraão Porque farei de ti o Pai de muitas nações Farei crescer tua descendência infinitamente Farei nascer de ti nações e reis sairão de ti Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti E teus descendentes para sempre Uma aliança eterna para que eu seja o teu Deus E o Deus dos teus descendentes A ti e a teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro Todo o país de Canaã como propriedade para sempre Eu serei Deus dos teus descendentes Deus disse então a Abraão Guarda a minha aliança Tu e tua descendência para sempre Palavra do Senhor E então após a proclamação da primeira aventura do livro do Gênesis Somos nós nesse momento chamados a refletir e rezar com o Salmo 104 E temos como resposta O Senhor se lembra sempre da aliança Procurai o Senhor Deus e seu poder Buscai constantemente a face do Senhor Lembrai as maravilhas que ele fez Seus prodígios e as palavras dos seus lábios Descendentes de Abraão, seu servidor E filhos de Jacó, seu escolhido Ele mesmo, o Senhor, é o nosso Deus Vigora as suas leis em toda a terra Ele sempre se recorda da aliança Promulgada a incontáveis gerações Da aliança que ele fez a Abraão E do seu santo juramento a Isaac O Senhor se lembra sempre da aliança Então nesse momento Após a proclamação da primeira aventura do livro do Gênesis A meditação e a oração do Salmo 104 Somos nossos chamados a refletir e rezar O Santo Evangelho de São João Que se encontra no capítulo 8 Versículos 51 a 59 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Naquele tempo Dizem Jesus Nosso judeus Em verdade Em verdade fugido Se alguém guardar A minha palavra Jamais Terá morte Disseram então Os judeus Agora sabemos Agora sabemos Que tu tens o demônio Abraão morreu E os profetas Também morreram E tu dizes Que se alguém guardar A minha palavra Jamais Terá morte Acaso Acaso és maior Que o nosso pai Abraão Que morreu Como também Os profetas Quem pretende Ser Jesus então respondeu Se me glorifico A mim mesmo A minha glória Não vale de nada Quem me glorifica É o meu pai Aquele que vós Dizeis Sendo vosso Deus No entanto Não o conheceis Mas Eu o conheço E se dissesse Que não o conheço Eu seria E tão mentiroso Como vós Mas Eu o conheço E guardo A sua palavra Vosso pai Abraão Exultou Por ver o meu dia Ele o viu E alegrou-se Os judeus Disseram então Nem se quer Cinquenta anos Teis E visse Abraão Jesus então Respondeu Para eles Em verdade Em verdade Fugiu Antes Que abraão Existisse Eu o sou Então eles Pegaram pedras Para pedrejar Jesus Mas Jesus Se escondeu E saiu Do tempo Palavra Da salvação Glória A vós Senhor Meus irmãos Minhas irmãs Somos Nós Por meio Dessa Santa liturgia Chamados A guardar A guardar Sempre A palavra De Deus Não guardá-la Em nossa mente Mas Guardá-la Em nosso coração São Somos chamados Somos chamados A derramar Essa palavra Essa palavra Essa palavra Integralmente Em nossas vidas De modo A confiarmos Plenamente No poder de Deus Presente Em sua palavra Somos chamados Somos chamados A crer Com toda Nossa razão Com toda A força Do nosso coração E com Todo Toda a força Do nosso espírito Chamados A crer E confiar Na palavra De Deus Que se fez carne E a vitória De nós Somos chamados A seguir Com toda A força Da nossa vida A seguir Nosso Senhor Jesus Cristo Palavra De Deus Viva Em nosso Meio E seguir Jesus Cristo É buscar Vivenciar No dia a dia Da nossa vida Buscar Vivenciar Em toda Nossa existência Tudo aquilo Que Ele Nos Anunciou Mas Sobretudo Tudo aquilo Que Ele Nos mostrou Por meio Do seu Comportamento Sejamos Pois Meus irmãos E minhas Irmãs Imitadores Da palavra De Deus Sejamos Pois Imitadores Do nosso Senhor Jesus Cristo Na relação De fidelidade Com o Pai E na relação De fraternidade Com os nossos Irmãos E com as nossas Irmãs Busquemos Confiar Plenamente Em Deus O Senhor Confiou E busquemos Entregar Nas mãos Dele A nossa Vida As nossas Angústias As nossas Dores Como o próprio Jesus entregou Quando diz Pai Entre as mãos Dando entrega No Espírito Que nós Nós somos Como o Senhor Nos entregar De corpial Nas mãos Do nosso Deus Nos entregando Em relação A tudo aquilo Que somos E em relação A tudo aquilo Que temos Nas mãos Do coração De Deus Pai Que somos Deus Aça seja Amém E assim Eu convido Você No silêncio Do seu coração No silêncio Da sua vida Você Que está Nos acompanhando Através Desta transmissão Convido Para que você Eleve Ao coração De Deus Mais uma vez A sua oração E assim Continuemos Meus irmãos Minhas irmãs Continuemos Rezando Para todos nós Para que Nos momentos Mais difíceis Que se aproximam De nós 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 possamos Permanecer Como Jesus Cristo Filhos Das promessas Do Senhor Que nós Passamos Nesse momento Abrir o nosso Coração Para os nossos Irmãos Buscando Ter Nessa vida Gestos De solidariedade E assim Rezemos Por todos Por todos É convosco Bendita Bendita Sois Vós Entre as Mulheres Bendita O fruto Do vosso Vento Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que Sejamos dignos De alcançar As promessas De Cristo Amém E que Deus Eterno Santo E misericordioso Apolhe as Nossas orações Em nome Do Cristo Que vive E reina Para sempre Amém E assim Façamos O nosso Obertório Entregando O altar Do Senhor A nossa vida Os nossos Bons Propósitos Fazendo Nosso silêncio Orante Nesse momento De graça Em nossas vidas Amém Bendito Sejais Senhor Deus Universo Pelo bom Que recebemos De vossa bondade Fruto da Técnica Trabalhante Que agora Vos apresentamos Que para nós Se vai tornar Pão da vida Bendito Seja Deus Para sempre Bendito Amém. 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 Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Abulhei a Deus com bondade este sacrifício Para que seja proveitoso a nossa conversão E a salvação de todo o mundo Por Cristo nosso Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-nos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Ele é a Vossa Palavra Viva pela Palma do Briastas Ele é o nosso Salvador e Redentor Verdadeiro homem, conseguido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria Ele para cumprir a Vossa vontade E reunir o povo santo em Vosso louvor Estender os braços na hora da sua paixão Afim de vencer a morte e manifestar a ressurreição Porém os anjos celebram a Vossa grandeza E os santos proclamam a Vossa glória Concedem-nos também a nós Associados a seus louvores Dizendo a alma a sua voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a Vossa glória Osana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade, ó Pai, Vosso que sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, as suas oferendas Derramando sobre elas o Vossa Espírito Santo Afude que se torne para nós O corpo e o sangue Do nosso Senhor Jesus Cristo Santificai-o a sua oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando devidamente a paixão Jesus tomou o pão Olhou para os céus e deu graças Partiu o pão E o entregou a seus discípulos, dizendo Tomai fogo e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Jesus tomou cálice nas suas mãos Deu graças novamente E o entregou a seus discípulos, dizendo Tomai fogo e comei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazem isto em memória a ti Meus irmãos e minhas irmãs Eis o grande mistério da nossa fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição Do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornasteis dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Receber, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo do sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo Fazer de nós o seu corpo, o seu Espírito Lembrai-nos, ó Pai, da nossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso bispo Tomásio E todos os ministros do vosso povo Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-nos também, os nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-nos junto a vós, da luz da vossa paz Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tente piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos Com Santa Lúcia dos pobres E todos os que deste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificar-nos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedemos um convívio nos eleitos Por ele, tais ao mundo todo o bem e toda a graça Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém E assim busquemos, meus irmãos e minhas irmãs Com muita fé e muita esperança No poder e misericórdia de Deus Busquemos juntos Rezar a oração que o Senhor nos ensina Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha nosso o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra e como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males do Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dizestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-nos segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus, meu Pai e o Espírito Santo Amém Meus irmãos e minhas irmãs Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Esteja sempre por vós O amor de Cristo O amor de Cristo nos uniu Esta manhã do corpo e do sangue de Jesus O Cristo Senhor nosso que vamos receber Nos sirva para a vida Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Felizes São os convidados Para participar do Senhor Eis o poder de Deus Eis aquele que tira todo o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que três me demoraram Mas dizer uma palavra assim, Senhor Que o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo Os guardam para a vida eterna Amém 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 Oremos Nutrí-nos, ó Deus Pelo pão que nos salva Incloramos Vossa misericórdia A fim de que pelo mesmo sacramento Que nos dais hoje pelo alimento nos leveis também a participar da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. E assim, meu irmão, meu irmão, mais uma vez, rezamos juntos, Deus, celebramos mais uma missa, sempre com o coração muito triste, mas cheio de esperança. Triste por estar celebrando o tempo vazio, mas ao mesmo tempo alegre e firme, porque eu sei que estamos juntos em comunhão, unidos em oração em nossas casas. Que nós possamos permanecer em casa e que nós possamos continuar a oração, rezando por todos nós e por todo mundo. Lembrando, meu irmão e meu irmão, aqui no próximo domingo, domingo próximo, nós estaremos celebrando a procissão de Ramos. Nós estaremos celebrando, melhor dizendo, o Mito de Ramos. E como, por consequência da pandemia e do isolamento social, nós não podemos celebrar a missa comunitariamente com o povo da igreja, e nem tão pouco podemos fazer a procissão pelas ruas. Então, a CNBB nos convida para que nós, cristãos católicos, possamos marcar a porta da frente da nossa casa, Deus, e de modo a expressar também a nossa fé comunitária, expressando assim a nossa oração comunitária, por meio deste gesto simples, de colocar na porta da frente da casa, e que todos nós possamos também acompanhar a Santa Missa. A Santa Missa será celebrada no domingo também às três horas da tarde, de modo que possamos acompanhar os nossos lares, pedindo sempre a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E mais uma vez, o Pai agradece a todos vocês que nos acompanham, a todos vocês que estão espalhados por várias localidades, mas que, graças a Deus, movidos pelo Espírito de Comunhão, estamos reunidos em oração do Senhor, através das redes sociais. Que Deus continue nos abençoando e nos unindo. E o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, para o Filho e Espírito Santo. Tenhamos todos uma santa e abençoada tarde e noite de quinta-feira, e que o Senhor reconheça sempre conosco. Amém. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Amém.